Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então hoje o nono dia da quaresma de Santa Filomena. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais espirituais. Pai nosso que estás no céu, santo e caro seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, sogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ato de contrição. Podessíssimo Jesus, Deus verdadeiro, Pai, Criador e Redentor, eu creio, espero e amo mais que a mim mesma. A bondade infinita, digna de ser amada acima de todas as coisas. No íntimo do meu coração sei que pequei contra vós. Eu desejo, eu desejo tão veemente que neste exato momento você despedace meu coração, considerando quantas vezes eu vos ofendi. Misericórdia, Deus meu, por tê-lo ofendido. Misericórdia, livrai-me do inferno com a sua graça para que eu nunca mais pegue. Perdoa, Senhor, minhas faltas, limpe e purifica minha alma para que eu dedique com zelo e fervor ao vosso santo serviço e louvor pela intercessão gloriosa e mártire. Santa Filomena, minha advogada especial, dai-me, meu Deus, espírito fervoroso para imitá-la na fé, na esperança, na caridade e outras virtudes para que, como ela, eu possa servi-lo. Louvor e glória eternamente. Amém. Oração inicial. Novas e eternas. Santo, santo, santo. Este é o prêmio correspondente à vida fervorosa com que o servistes, Senhor. Ai de mim, eu me vejo sem virtudes, sem méritos. Exposta está a minha alma. Ó meu Pai, envio do céu vossos olhos afetuosos e compassivos para mim, pobre e miserável criatura. E através de Maria Santíssima, alcançai-me de Jesus a graça eficaz com o qual, de agora em diante, eu procuro servir a Deus com todo fervor e também posso alcançar a bem-aventurança eterna. Ó que satisfação será a vossa, visto que pela intercessão de Santa Filomena, uma criatura tão esquecida e morna quanto eu passo ao estado de fervoroso. Eu confio, meu Deus, que pela intercessão de Santa Filomena, obterei esta graça. Por favor, lhe peço. Faz o teu pedido na presença de Santa Filomena. Hoje o oitavo dia, hoje o nono dia da oração de Santa Filomena, o nono dia da quaresma. Ó Santa Filomena, toda de Jesus, que doce foi a memória de ser-lhes toda Deus, apesar de ter sofrido tantas dores, na vossa tenra idade, iluminada pela graça divina, consagrando-vos com um voto perpétuo de castidade, determinar-se generosamente admitir como marido, divina majestade, nosso Senhor Jesus Cristo, que sábia escolha, como estavas disposta a elevar o vosso espírito, pois a donzela virtuosa ocupa-se apenas das coisas do Senhor, que é agradável para Deus, como meditastes atentamente sobre as perfeições divinas, o poder, a majestade e glória, a bondade e beleza de Deus, esse amor infinito que nos ama tanto. A imensidade, a imensidão de bênçãos, ó quão abstraída estavas das coisas terrenas, com que fervor amou em vosso coração. Ó minha santa Filomena, com diferente minha infância e toda minha vida, foste toda de Deus, toda dada a Deus, e eu, ai de mim, miserável, com esquecida, eu fui do Senhor, não só nos meus primeiros anos, mas até hoje, com enormes e numerosos, são os meus defeitos. Deus me ama, ai de mim, ó compassiva Filomena, pede a Maria Santíssima que me obtenha de Jesus, um espírito fervoroso, para reparar a minha conduta de uma forma santa, que a alegria será para ti levar ao céu um pecador que passou o seu tempo, com tão grande tibias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. oração final ó Santa Filomena, minha protetora digna da minha veneração contemplando-vos entre as dores do vosso martírio coroada com a coroa de glória que merecestes para Jesus eu vos imploro que me alcance de Jesus vosso esposo docíssimo, a quem tanto amou e por quem sofreste a luz de uma fé tão viva que nunca se apague uma esperança tão firme que nunca desanime desanima e o amor de Deus ao próximo tão ardente que minha vontade e meu coração unidos com meu Criador e Redentor confidenciou em atos fervorosos e tão santa virtude ajudai-me a detestar a infidelidade e o paganismo a tal ponto que eu derrame lágrimas continuamente pela conversão dos pecadores infiéis que sem medo entregam-se a tantos a tantas desordens e vós princesa do céu tão fiel do Cristo Jesus deu a sua vida com tantos tormentos orai pela salvação orai pela salvação de todas as almas animados com a vossa proteção poderosa sirvamos sempre fervorosamente a Jesus nosso Salvador para virmos alcançar a alegria de ir ao céu para dar a ele e a vós o devido eterno agradecimento amém que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém amém